Meu desejo é que você encontre aquilo que você está procurando, meu filho. Desculpa ter decepcionado vocês. A despedida é dolorosa e o refúgio é inesperado. O que você está fazendo aqui? Essa mala? Eu preciso de um lugar para ficar por alguns dias. Só conheço você para me ajudar. Amor Sem Igual Amor Sem Igual